O dinheiro deve ser liberado nos próximos 30 dias e vai servir para a reestruturação do endividamento bancário e com fornecedores da Santa Casa de São Paulo, considerada o maior complexo de assistência à saúde pública da América Latina. Reconhecida nacionalmente pelas pesquisas que desenvolve, a instituição também possui o maior cadastro de doadores de medula óssea do Brasil. Só com a redução de juros, quando as Santas Casas Filantrópicos saem do juros do mercado e vêm para os juros do ProSus, nós alocamos mais de 2 bilhões por ano na saúde, que deixam de ser pagos em encargos financeiros e passam a ser prestados em serviços de saúde. O empréstimo de 360 milhões de reais à Santa Casa de São Paulo foi possível graças a um convênio entre o Ministério da Saúde e a Caixa Econômica Federal. Por meio dele, a instituição consegue antecipar os recursos que recebe do governo pelos serviços médicos e internações hospitalares que realiza pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, o que serve como garantia de pagamento do empréstimo. A Caixa quer levar as alternativas de crédito e o apoio a estas instituições para que elas possam se reestruturar, equilibrar as suas contas, buscar alternativa de melhor atendimento, até porque aumentou-se muito a busca pelo atendimento nos hospitais públicos desse país. Eu sempre via a Caixa Econômica do passado como não um estabelecimento de crédito que pudesse apenas gerar lucros, os dividendos. A Caixa Econômica, para mim, na minha imagem, na imagem de todos, a Caixa Econômica Federal tinha sempre uma função social. Eu mesmo espero, mais uma vez, que isso se reproduza com as várias santas casas no país. Eu sempre via a Caixa Econômica Federal.